E aí galerinha, tudo bem? Estou mais uma vez com o LG K40S pra testar o Free Fire nos gráficos padrão. Muita gente me pediu aí. Então vamos lá, o vídeo vai ser gravado em duas partes. O primeiro mapa vai ser Bermuda e depois o famoso Purgatóriozão, galera. O mapa que todo mundo gosta. Vou testar lá, hein? Lembrando que esse mapa só tá liberado a partir das... parece que é 4 horas. Sei que é das 6 às 7 horas, por aí, galera. Eu gravei ontem à noite e pela manhã eu gravei no mapa Bermuda. O vídeo tá show, galera. Assistam todo. Não esqueçam de deixar aquele like no vídeo. Você que é novo aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos testes, beleza? Fui! Bom vídeo pra vocês! E aí Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.